Dois caminhões registrados na tarde de hoje. Foi aqui na nossa região, foi no oeste do estado, foi na BR-467. Um caminhoneiro ficou preso às ferragens do veículo. Nossa equipe foi até lá e acompanhou o resgate. O acidente envolveu esses dois caminhões. O trânsito estava lento na BR-467, sentido a Cascavel, próximo ao contorno oeste. O trânsito estava parado aí, daí eu acredito que ele não conseguiu segurar a tempo aí e veio colidindo. O senhor de 70 anos que dirigiu o caminhão guincho ficou preso nas ferragens. Pelo menos 10 profissionais do corpo de bombeiros foram até o local e tiveram muito trabalho. Peças do caminhão foram cortadas. A chuva dificultou ainda mais a operação. A parte da cabine precisou ser empurrada. Painel foi arrancado, volante tirado. Já o motorista demonstrava tranquilidade, enquanto os bombeiros tentavam deixar o espaço o mais seguro possível. Quase uma hora de trabalho, muitos profissionais do corpo de bombeiros para tentar retirar esse trabalhador de dentro do veículo. E aí chega o momento que eles conseguem então fazer a retirada para prestar o atendimento. Ele foi levado até a ambulância com uma fratura na perna. Por se tratar de caminhão, a ferragem do caminhão é muito mais resistente que a do carro. Então, nossas ferramentas acabam tendo um pouquinho mais de serviço e, consequente, demora para poder retirar. Porque é toda uma dinâmica diferente em relação a um veículo automotor, nem um carro. Por causa do acidente, o trânsito de quem seguia de Toledo a Cascavel ficou congestionado e exigiu cuidado dos motoristas. O trabalho para retirada da vítima é muito mais complexo. Chovia no momento. O tenente que está ali, o responsável oficial de área do Corpo de Bombeiros, precisa pensar também na vida de quem está compondo o trânsito, dos trabalhadores, dos militares, dos socorristas que estão naquele momento também. E é caminhão, né? É aço, é ferro. Então, para você retirar uma vítima presa às ferragens, é uma outra estrutura. Então, esse trabalho é muito mais intenso. Inclusive, a nossa equipe acompanhou parte dele. A retirada também desses ferros retorcivos, sendo colocados em um guincho ali. Pensando na rodovia, porque o fluxo continua acontecendo e a chuva voltava a acontecer também. Então, por isso que nesse período a chuva deve continuar. Amanhã também tem que redobrar o cuidado, principalmente quem vai pegar a estrada. 7h14. E uma caminhonete ficou destruída em uma...